Vamos lá, Corey foi associado com o aliciamento de menores porque o canal dele em tese seria infantil, porque tem corzinho, tem bichinho fofo, tem desenho animado na thumb, cara, isso é tão imbecil. Mas assim, o Corey não tem culpa, querendo ou não, esse tipo de terror com personagem fofinho, tipo Sonic.exe, Pop Playtime, Bending the Machine, FNAF em si, Friday Night Funk, que tem um pouquinho de coisa a mais, bem a mais assim, bem a mais, assim, meio pesada. Friday Night Funk eu não sei se é um caso a parte, mas, tipo assim, tem umas coisinhas lá que criança não devia ver, porque provavelmente ia dar medo nelas, tipo, Limão Demon, tá ligado? Mas assim, querendo ou não, essas coisas foram associadas ao público infantil, já deve ter vivido aquela frase, tipo, ai, quem sente medo de finar a pessoa criança? Nossa, não vou falar que é por culpa de YouTuber, mas assim, eu já fui criança, né, e eu tava no YouTube e eu via umas, e quando eu mais via vídeo de FNAF, mais coisa aparecia. O Hulk, o HulkBR, por exemplo, era um canal infantil que colocava Sonic.exe, tá ligado? Aí a criança ia lá, nossa, o que que é esse bichinho aí, Sonic.exe? Ia lá pesquisar e via que era uma história puta pesada, tá ligado? De uma creepypasta, né? Que criança, tá ligado? Tem vídeo que, tipo, não é pra criança, só, tipo, ai, fangame de Sonic.exe, sei lá, que tá bom, o conteúdo do cara, beleza. Mas que criança, por ter visto em um canal infantil, que usou esse negócio como tema, um jogo de terror, um bicho de terror como tema, de forma infantilizada, lógico, foi pesquisar, acabou entrando e se afundando, tá ligado? Acontece de muita coisa que não é pra criança ser associada com criança. Por exemplo, Friday Night Funk. Já vi muito vídeo que, até as thumbzinhas, tipo, um monte de coisa lá aqui, eu vejo que isso aqui chama a atenção de criança. Que, querendo ou não, quem vai ver principalmente esse tipo de coisa, vai ser criança. Se uma criança ver esse tipo de coisa, não é culpa exclusivamente do youtuber, porque aqui o youtuber é uma plataforma pra 13 anos de idade, né? Se você tem filho, se você vê algum primo seu com o youtuber normal, que tem menos de 13 anos, a culpa é exclusivamente dos pais. Principalmente dos pais, eu acho. Porque ele que devia estar monitorando, ele que deveria estar vendo o que a criança tá vendo, né? O vídeo do Felca aí, tá ligado? Você, que é pai, tu devia estar falando, tipo, vê isso, não vê aquilo. Se você vê o vídeo do Corey, acha de boa o teu filho ver? Beleza, tá bom. Essa é a sua responsabilidade, não é a do Corey. Ele tá numa plataforma onde a idade mínima é 13 anos. O Scott, acho que ele não queria, acho que ele não queria que o público que mais veria esse tipo de coisa fosse infantil. Porque, tá ligado? Será que tem pelúcia, esse tipo de coisa, que pode até ter pra, tipo, mais idade, tá ligado? Porque, é, legal. Dá, dá uma pelúcia da hora. Mas, querendo ou não, esse tipo de coisa, eu sou prova disso. Mas, né, acho que muita gente é prova disso, quando conheceu o FNAF, era menor de idade ainda, mais menor de idade ainda, que conheceu o FNAF por vídeos, por tá andando por aí e viu alguma coisa assim. Numa época do YouTube, né, que tinha aqueles vídeos de Minecraft, tipo, ai, bebê matou sei lá o que, bebê caiu da escada e se machucou, tá ligado? Aqueles negócios lá, tá ligado? Era assunto sério, tipo, coisa séria que acontecia no Minecraft que criança via, tá ligado? O Corey não tem culpa, querendo ou não, o conteúdo que ele faz foi associado à criança, ao público infantil, que é umas coisas mais de terrorzinho, assim, que criança tem interesse, tá ligado? Criança é curiosa com essas porra. Tudo apoia o Corey, que ele melhore e que ele processa a HBO Max, porque puta que pariu, vai tomar no seu cu. Ai, é isso aí, mano. É complicado. Você sabe disso! Tá certo? Não fique triste pelo Corey estar assim, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele.